Treinos de tiro servem apenas para melhor velocidade ou para algo mais O grande barato do treino de tiro é que ele vai melhorar justamente a questão da sua coordenação intramuscular A questão de você puxar mais rápido, de recrutar mais rápido as suas fibras musculares Elas se contraírem de uma forma mais rápida, isso vai te dando a velocidade, agilidade e tudo mais nos seus treinos Mas também vai te trazendo uma maior adaptação ao ácido lático Vai criando uma demanda energética rápida no qual o seu corpo tem que se adaptar a isso, a essa demanda Lembra da sobrecarga? Ele tem que se adaptar a essa questão Você está trabalhando dentro de uma acidose maior no seu organismo Está trabalhando dentro da questão de ter mais ácido lático circulante no seu organismo Tem uma maior produção de ácido lático e com isso você tem que se adaptar melhor Você gera maiores adaptações ao ácido lático porque você está provocando isso no seu organismo Porque você está botando uma intensidade muito grande dentro dele Onde ele não consegue trabalhar de forma aeróbica Onde você vai trabalhar oxidativamente, queibrando oxigênio e tudo mais para produzir energia Então você está trabalhando a produção de energia de uma forma diferente Isso gera adaptações no seu organismo e isso força o seu organismo a ter que se adaptar Isso vai levando um pouco mais o seu nível, essa adaptação Você vai conseguindo aos poucos, é como se fosse uma corrente Você melhora o seu VO2 com os treinos de velocidade e tudo mais Com esses treinos de pancada, melhora a sua adaptação ao ácido lático Você também vai subindo um pouco mais essa sua zona aeróbica Você vai melhorando a questão do transporte de oxigênio no seu organismo E com isso você sobe tudo Você vai melhorando, vai ficando mais rápido trabalhando de forma aeróbica Beleza? Não é só uma questão de velocidade Mas são adaptações que você vai gerando no seu organismo E aí